Corpo de Bombeiros de Jacarezinho estava realizando, na data de ontem e durante todo o final de semana, buscas por um corpo. Um homem estava desaparecido, gente. E hoje recebemos a notícia do nosso grande parceiro, inclusive lá da cidade de Jacarezinho, o portal JNN, que sempre colabora com as informações aqui com a NPTV. Grande parceiro de Vago França, infelizmente, localizaram o corpo em óbito. Para você que está acompanhando aqui as notícias na tela do programa Tribuna NPTV, muito obrigado pela sua audiência, você que está aqui acompanhando aqui as notícias. Gente, olha só, para você que está acompanhando aqui o programa ao vivo, o corpo de Marco Antônio Pereira, que desapareceu nas águas do Rio Jacaré no fim do último domingo, dia 17, foi encontrado pelos homens do Corpo de Bombeiros na manhã dessa terça-feira, dia 19. De acordo com informações dos bombeiros, o corpo de Pereira estava boiando a cerca de 40 metros do local onde ele tinha desaparecido. Equipes do Instituto Médico Legal e da Polícia Civil foram acionadas até o local. Marco Antônio teria desaparecido no último domingo, quando teria ido ao rio lavar uma panela. As informações foram repassadas às autoridades pelos amigos do homem que estavam com ele pescando no local. O local de desaparecimento é em um trecho do Rio Jacaré, nas proximidades da usina da Calda. Os bombeiros iniciaram as buscas na manhã dessa última segunda-feira, dia 18, e interromperam ontem ao anoitecer. Marco era morador do bairro Silas Peixoto, na cidade de Jacarezinho.